Professor Beluso, essa medida do governo, o que o senhor acha e também como é que o senhor acha que está andando a nossa economia aqui no Brasil? Meu caro Eduardo, eu só vou fazer um reparo das suas observações. Eu sempre digo aos meus amigos que, na verdade, eu sou apenas um curioso ex-aluno dos jesuítas e que tem uma visão do cristianismo no sentido libertador. Então, eu me sinto um pouco constrangido quando você faz esses elogios, porque eu acho que eu não me conheço muito bem, talvez melhor do que as pessoas que convivem comigo. Eu me sinto, assim, um pouco constrangido quando eu recebo esses elogios, porque eu sei que eu sou um homem falível, como todos os homens, muito falível, eu diria. Mas, já que você perguntou a respeito dessas medidas do governo, eu diria que é um caminho equivocado esse de descarregar sobre os estados, e essa missão de controlar o preço dos combustíveis, eu escrevi agora, posso fazer um pouco de publicidade, a Carta Capital, um artigo sobre os choques de commodities. Aliás, eu queria o Gabriel Galipo, meu grande amigo, assim como você também, pessoas muito decentes e corretas na vida, que, apesar de terem uma posição privilegiada, se dedicam a defender os princípios da igualdade, da liberdade, etc. Então, o governo inglês do Johnson, que, digamos, é uma pessoa conservadora, acabou de determinar uma taxa sobre os lucros extraordinários das empresas de petróleo, das empresas de petróleo. Por que ele fez isso? Porque isso está na pauta, digamos, das possíveis políticas econômicas a serem adotadas em circunstâncias extraordinárias. E nós temos esse choque de oferta. Você que trabalhou no mercado financeiro sabe como os mercados futuros operam nessas circunstâncias, eles multiplicam, exacerbam o choque de preço, de modo que você deixar a carga do mercado sem que o governo tenha uma forma de intervir. Isso vem, eu não gosto de falar isso porque me canta um pouco, mas desde os anos 40, dos anos 30, digamos, final dos anos 30, o Keynes observando os desequilíbrios que surgiram na economia global a partir da flutuação dos preços de commodities, que ele operou como, assim como você, ele operou nos mercados futuros, de maneira muito intensa. Nesse artigo eu faço um relato de todas as operações que ele fez. E a partir daí ele se convenceu de que era preciso criar um estoque reguladores a nível internacional para impedir que essas flutuações, tanto as subidas quanto as quedas extensivas de preços, ele faz uma argumentação muito correta a respeito da natureza das commodities, porque entre o momento do plantio, digamos, o momento da venda, ocorre mudança de preços, e é preciso ter um instrumento regulador para proteger os produtores de quedas excessivas ou para proteger os consumidores. É uma coisa tão óbvia. Nós já tivemos aqui no Brasil essas formas, já tivemos, foram todas eliminadas. A partir, inclusive, na verdade, foi um descuido dos governos mais progressistas de abandonarem o uso dos estoques reguladores, estou falando para os alimentos, mas digo também para os fundos de estabilização que são necessários para você estabilizar, não é você controlar os preços, é estabilizar as flutuações de preços que nascem da natureza desse insumo universal. Você não está falando de mexerica, nem está falando de um produto com sapato, você está falando de um insumo universal, que é o combustível, e que perpassa e penetra por todas as atividades. É o transporte, é a produção industrial, é o consumo individual dos proprietários de veículos, é o gás de cozinha, está sendo substituído pelos mais pobres pela lenha. Então, é preciso ter um instrumento de estabilização de preço para que você não sofra, para que a população não sofra os efeitos disso. Agora, a discussão que eu vejo no Brasil, meu querido Eduardo, é uma coisa muito pobre, porque eles ficam dizendo, mas não pode fugir do PPI, do preço internacional, porque isso traria um dano para a Petrobras, que tem acionistas privados, etc. Mas se você criar um fundo de estabilização a partir de um imposto sobre o petróleo, como está fazendo a exportação de petróleo, como está fazendo agora o governo inglês, conservador, porque é tão óbvio isso, tão evidente, e eu vejo a ideia de você controlar essa inflação com a taxa de juros, eu comparei com um sujeito que está com uma doença no estômago e você dá um tremendo remédio para dor de cabeça, desses mais fortes, para desmaiar o cara, que é o que vai acontecer com as economias, elas vão desacelerar no momento em que é preciso controlar essa recuperação. E tem mais, Eduardo, as experiências, por exemplo, no imediato pós-guerra, no final da Segunda Guerra, se você for olhar toda a literatura e ler todos os relatos a respeito da saída, porque a saída foi assimétrica nos países, sobretudo, eu diria, na Alemanha, na França e na Itália. Então, você teve dois processos. Primeiro, esses processos de regulação de preços, inclusive nos Estados Unidos, porque o Truman, que sucedeu o Rússio, chamou o Galbraith de novo, olha, nós estamos saindo, essa saída é assimétrica, você estava saindo da conversão da indústria toda, da economia, para o esforço de guerra, mas a saída foi um pouco traumática. Isso ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu na Europa, e foi cuidado dessa maneira. O general de Gaulle propôs e administrou com o seu assessor, que era um banqueiro como você, viu, Eduardo? É chamado Jean Monnet, você sabe, não é? Que é o Jean Monnet? Sabe? É um sujeito que, como você, honra os participantes do mercado financeiro. Então, Jean Monnet ajudou no planejamento, etc., criou o comissarreal general de plan para, na verdade, fazer com que as economias transitassem na guerra para uma situação que depois se mostrou gloriosa, que é os 30 anos gloriosos. Então, portanto, o que nós estamos observando é o seguinte, é um importamento intelectual dos economistas, que, na verdade, fixam apenas no programa de metas de inflação. Então, você não tem outros instrumentos. Você foi encurtando os instrumentos. Isso é visível também na perplexidade do Powell nos Estados Unidos. Ele fala, é, mas nós temos que combater a inflação. Ele tem um artigo do Martin Wolf, no Valor, que eu já tinha lido no Financial Times, que é um artigo, assim, todo também, falando do choque do petróleo de 73, e como demorou para combater. É claro que você já não estava mais em um período em que você tinha à sua disposição um painel de instrumentos de política econômica que pudesse controlar. E eu fico perplexo de ver que eles querem resolver isso com o ICMS sobre combustíveis. O problema é mais profundo. Você tem um desequilíbrio na economia global, que talvez se perpetue por causa da guerra, e você dispõe de instrumentos... Você acha que a Noruega, por exemplo, que é a grande produtora, que ela não tem um fundo de estabilização? Ela tem. Ela não deixa passar para dentro. Aí vem um cara e diz para mim, o preço da Noruega é mais alto. Você está fazendo a conta em dólar, cara. É claro que é mais alto em dólar. Mas não é possível uma coisa dessas.